E hoje o nosso entrevistado nobre da semana é Marcos Davi, que está aí preparando a comemoração dos 20 anos do Programa Mundo Passaporte com a feijoada Passaporte Folia. Madalena, em primeiro lugar obrigado por estar conversando conosco, levando as informações do Passaporte Folia 2023 para o seu público. Realmente é um motivo de muita gratidão a Deus por estar comemorando 20 anos do Programa Mundo Passaporte. Ele entrou no ar em 2003 e nós já estamos com 20 anos levando a cultura, o turismo. Hoje eu posso dizer, como todo mundo disse, que o Programa Mundo Passaporte é a cara e a voz do Maranhão. Estamos aí pela Rede TV São Luís, pela Amazô Sá, pela TV Difusora de Santandês e vamos estar aqui nesse local, sábado que vem, dia 17, a partir das 13 horas, com grandes atrações, comemorando esse sucesso que é o Programa Mundo Passaporte. Estou muito feliz com isso. E por falar das atrações, vamos logo falar com essas atrações que vai animar o Passaporte Folia. Confirmadíssimos. Nós vamos ter o novo talento, Lucas Rodrigues, que vai abrir a nossa festa. Nós vamos ter logo em seguida a efervescência da banda Kizueira. Nós vamos realizar algo inédito, que esse ano a gente vai fazer no clima do São João. Então nós vamos ter o Boi Brilho da Ilha, que inclusive vai realizar uma cerimônia de batismo aqui no Passaporte Folia. E vai estar encantando no clima do São João. Vamos ter um forrozinho em pé de serra. E para finalizar, a banda Cayambá. Mais o ano seguinte, a banda Cayambá tocando conosco. E nos intervalos, na abertura, o badaladíssimo DJ Johnny Jay. Então, as atrações, a programação está sensacional. Sensacional. Então, olha só como vai ser realmente badaladíssima essa feijoada aqui na Casa Imperial. E o buffet todo da Casa Imperial. É, a nossa feijoada com os nossos eventos, é todo all inclusive, open bar e open food. A feijoada com padrão de qualidade da rede feijão de corte em restaurantes. Vai ser realizada aqui, nessa área aqui desse jardim belíssimo. Muita ventilação, área aberta, tem área coberta também. Caso chova, não vai chover. E vai ser sensacional. Vamos ter o chope, né? Da Duobos. Vamos ter a cachaça Capotira. Vamos ter o Energético Bali. A Vodka Intense. Vamos ter o Mahata nos drinks. Marcelo Cláudio assina o nosso cerimonial. Nós vamos estar com a decoração aqui do nosso querido amigo Reginaldo Silva. Da Folhades Ambientação. Vai ser uma festa maravilhosa, que vai surpreender a todos e bem legal. No clima e no ritmo do São João do Maranhão. Vai ser uma festa incrível. Vai começar a partir das 13 horas. E nós vamos até aí às 18 horas. Uma festa que, para convidados, para parceiros, para apoiadores, para convidados. As camisas começam a ser distribuídas. Foi feita pela Malharia Vitória. Uma das malharias mais conceituadas que nós temos no Nordeste. E temos grandes apoiadores. Não vou citar aqui todos, porque eu posso esquecer de algum. Mas eu queria agradecer muito também a Multimarcas Consórcio. Essa empresa que é uma das maiores consórcios do Brasil. Grande apoiadora do nosso evento. Inclusive o proprietário, Fabiano Cazeca. Vem de Belo Horizonte para cá, para acompanhar essa nossa feijada. Ele, que é o padrinho do Boi Bilho da Ilha. Vai estar acompanhando essa nossa feijada, que vai ser sucesso. Olha só, então as camisas vão ser distribuídas. A gente tem algum ponto de distribuição para quem foi convidado para receber? Sim. As camisas vão já ser distribuídas a partir de segunda-feira, na Bioclínica. Bioclínica Holandeses. Vou fazer aqui um comercial bem em frente à Fribal da Holandesa. Onde era ali a antiga boate extravagância, que o pessoal se lembra. Então, vai estar sendo entregues na Bioclínica. Então, as pessoas que foram convidadas vão receber essa informação. Busca a camisa, estiliza, use e abuse da maquiagem, da decoração. E vai ser uma festa sensacional. Marcos Davi, então, eu só tenho a parabenizar você. 20 anos nessa trilha de muitas viagens, demonstrando a cultura, divulgando o nosso Maranhão afora. E fora as viagens internacionais também, que não deixa de mostrar que, afinal de contas, é um programa de turismo. Eu sou filho de um caixeiro viajante com uma professora. Então, eu viajo desde os meus 7 anos de idade com meu pai. Eu entrava de férias, e meu pai na época de Fusca, de Jeep, de Kombi. A gente rodava pelos interiores do Maranhão. Outro dia, eu contei 170, alguma coisa, municípios que eu já conheço aqui no estado. Conheço todo o Brasil, já não conheço ainda. Acre, Rondônia e Roraima. Estado, meu radar, conhecei esses três municípios. Já fizemos algumas viagens internacionais. Está vindo uma viagem aí para a gente, não vou anunciar ainda. Mas está vindo uma viagem internacional aí para a gente também fazer essa divulgação. E eu amo divulgar o Maranhão. Nosso Maranhão é lindo. Nosso Maranhão é sensacional. Seja na sua cultura, seja nos seus atrativos naturais, seja pelo calor humano que o maranhense tem, a hostalidade. Eu amo divulgar o meu estado. Nosso estado é lindo. É repleto de atrações. E para mim é motivo de orgulho. Está mostrando a beleza do nosso país. Nosso programa que passa em rede nacional. Além do programa Nobre. É o único programa que passa em rede nacional. Passamos em mais de 80 países. Temos o nosso portal blog, mundopassaporte.com.br. Nosso canal do YouTube. Enfim, hoje a pessoa pode assistir o Mundo Passaporte pela TV, pelo celular, pelo computador. É só acessar o Mundo Passaporte e você vai ter informações. Ok. Então vamos agora só esperar a cobertura completa da feijoada do Passaporte Folia 2023.